Bom pessoal, aqui estou novamente no recinto dos Gros Coroados e olha só quem vai fazer uma participação especial num vlog especial que é o de hoje. Sabe quem é esse aqui? Vocês estão vendo esse turaco aqui? Que turaquinho que é esse Beto? Você gostou desse turaco, Bruno? Eu gostei, é bonito. Sabe quem é esse simpático cidadão? Nada mais é do que o irmão de uma figura que vocês conheceram aí no canal de um amigo meu, na verdade do meu irmão, do Bruno, do Aves Recrear. Esse é um turaco xaloe e ele é super especial, gente. Ele é irmão do famoso Elvis e eu vou contar um pouquinho dele para vocês aqui hoje. E esse é um vlog super especial, né? Eu entrei em contato com o Bruno, eu assisti o vlog, a gente conversou bastante no dia em que o Elvis partiu, né? Ele ficou extremamente ateado. É óbvio porque era um sonho muito antigo dele ter um turaco lá no Aves Recrear. E quando ele veio aqui eu acabei falando, Bruno, leva para você de presente. E o nome Elvis eu achei fantástico por causa do tupetão. Mas quem é o turaco xaloe? Como é que realmente de fato surgiu o Elvis aqui no Brasil e os seus irmãos, né? Que está aqui fazendo assim, ó, é o irmãozinho dele. Então eu vou contar para vocês tudo aqui hoje. E, Brunão, faz parte. Gente, faz parte. Às vezes a gente tem dias muito bons e outros dias que a gente fica bem triste com a partida dos animais, né? Porque eles fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então a gente não quer nunca que aconteça isso, mas infelizmente não tem jeito. Bom, e o irmão do Elvis, inclusive, Brunão, olha, fica aqui uma sugestão. Fica aqui para... não sei se serve de consolo, mas vou pedir para a família Aves Recrear. Deixar aí nos comentários uma sugestão de nome para o irmão do Elvis. E o Brunão vai fazer as honras e escolher aquele preferido. O que você acha, Brunão? Você topa? E quando você estiver pronto, o irmão do Elvis pode ir aí fazer um pouco de alegria no Aves Recrear, é de coração. Tá bom, Brunão? Olha lá, ele está aí, ó, de boassa. Bom, e os turacos Shalway, na verdade, não tinha nenhum plano programado para que eles viessem ao Brasil. Lá em 2012, quando a gente tinha a oportunidade de trazer turacos diferentes no Brasil, a gente estava pensando naqueles mais diferentões e tudo, né? Até que... Ele está aqui, ó. Está prestando super atenção, né? Estou falando da história dele. Então, na verdade, não existia nenhuma pretensão de vir o Shalway. Sabe por quê, gente? Porque nós, mesmo nós, criadores de turaco, quando um amigo lá da Bélgica falou, Beto, tenha a possibilidade de eu enviar um casal de Shalway. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, legal, maneiro, obrigado, mas o Shalway, ele é igual o Livingstone, né? Porque eu nunca tinha visto um turaco Shalway na época. E aí ele falou para mim assim, ele falou assim, não, Beto, não é nem um pouco igual, ele é muito diferente, ele é lindo, ele tem uma particularidade, dividindo, assim, a costa que é diferente do Livingstone, que é inteiro verde. Você vê o Shalway que ele tem um roxo e o verde, além da crista, gente, a crista desses turacos são lindas, são únicas, são muito diferentes. E aí, então, eu falei, bom, beleza, se você está falando, pode me mandar um casalzinho de Shalway. E aí o casalzinho chegou em 2012, a gente fez a quarentena, passou por todo aquele processo de importação das aves e tudo, né? Foi um período bem crítico. E ele, e esse casal levou mais ou menos um ano para reproduzir. Só que aí aconteceu, infelizmente, a mesma coisa que aconteceu com o Elvis. Eu acabei perdendo uma fêmea. E aí a gente só tinha um macho, gente. E aí, novamente, assim, pensando em desistir, né? Falei, ah, meu Deus, será que eu faço todo esse processo novamente para trazer mais alguns turacos de Shalways? Porque a gente fica um pouco com medo, na verdade. Eu sei o que o Bruno está passando. A gente fica com medo. Fala assim, bom, eu acho que esse turaco é mais delicado, então não vai rolar. E aí, o exportador me convenceu. Ele falou, não, Beto, vai lá, tenta de novo, é um bicho lindo e tudo mais. Então a gente importou mais dois. E aí, depois, o negócio engrenou. E a gente tem aí os filhotinhos de turaco, Shalway e tal. O turaco Shalway é uma ave... Todos os turacos, eles fazem parte do continente africano. Eles são divididos entre os países e tudo. Então, o Shalway, ele é mais da região de Angola, Zimbabue. É um animal bastante característico, justamente pelo fato de ter essa crista. São animais que comem fruta, como vocês viram aí. E a gente tem aqui no nosso DNA os turacos desde o início, de quando meu avô começou a criar os bichinhos. Ele tinha os turacos violetos. E é muito interessante, porque tem uma gama de espécies de turacos que tem mais ou menos... É muito parecida a fisionomia, a característica. Então, tem o Livingstone, tem o Shalway, tem o Shwet, tem o Knaizna. O que mais, gente? Eu vou esquecer de algum aqui. Mas esses todos parecem que nevou, assim, no tupetinho. Tem essas bolinhas brancas e tudo. É óbvio que tem algumas peculiaridades, tem algumas particularidades. Então, o Livingstone é bem retinho, parece um gráfico, assim. O Shalway já é bem torto. O Knaizna parece que foi um negócio certíssimo. Tem um defeito o tupete dele. E o Shwet é mais ou menos igual ao Livingstone, só que ele tem o biquinho preto. Então, uma rapaziada que acabou mandando mensagem, perguntando assim. Falou, Beto, você pode falar o que de fato aconteceu com o Elvis? Gente, os turacos... Olha só que beleza. A gente fala que eles são bioindicadores. Mesmo sendo aves resistentes ao clima, como, por exemplo, existem dados científicos, inclusive, publicados, onde os turacos aguentam uma temperatura de menos 7 graus Celsius, vivos, sendo que eles são, né, de origem de um continente tropical. E até temperaturas extremas no Texas, que chegou a 55 graus Celsius. Óbvio, eles sofrem bastante com essa temperatura, mas eles sobrevivem. Mas, como eles são animais de fruta, e eles dificilmente descem ao chão, eles são muito sensíveis. Então, a gente fala que se um turaco fica doente, a gente precisa passar um pente fino na nossa criação para descobrir o que de fato deve ter alguma coisinha equivocada, um errinho. E nem sempre é um erro absurdo. Como, por exemplo, a gente, por exemplo, cria aves mais rústicas, que a gente fala, né, que não são tão sensíveis. Então, por exemplo, o gros coroado, pode uma chuva, pode, enfim, come de tudo, o que não faz mal. Então, qualquer coisinha, qualquer detalhezinho, mesmo que para os outros animais é rotineiro, é normal, o turaco ele sente. Então, ele é muito delicado. Inclusive, eu falei isso ao Bruno. Então, o Bruno agora, ele, a gente conversou bastante, ele disse que ele ia fazer uma adequação para que ele possa ter um turaco novamente no aves recriar. E é isso, gente. Na verdade, esse é um mini vlog para dar uma força para o nosso amigo Bruno e dizer que, infelizmente, a partida de todos os animais nos deixa muito tristes, né? Mas, faz parte. É isso aí, gente. Abraço e essa semana tem mais.